E aí, a carreira é para trás, a carreira é para trás E aí, como é que é mais aqui? Mas só para dizer, tem que ser desfilar, não sabe não, pai E aí Olha, se você está aí mais para descontar, você está bem direitinho Não, estou com você, está na moto, não está bem direitinho Não, não está bem direitinho Não, não Não, não E aí Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau, tchau. 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 Tchau.